Especial mesmo, Israel Espíndola, porque olha, título de capitalização que todo mundo ama é quem? É qual? É o MSCAP, claro, MSCAP Filantropia Premiado. Gente, ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande e cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. Vamos saber quais são esses prêmios. Fala Israel, fala Mari, bom dia Três Lagoas, uma alegria sempre muito grande estar por aqui. Hoje estou aqui no sol de Três Lagoas firme e vim também montar o circo aqui e fazer festa na cidade. E vocês sabem, né, se eu estou aqui em Três Lagoas é porque teve ganhador e ganhador pé quente que divide o quarto prêmio desse último sorteio, já começando em 2024 com tudo. Vem com a gente aqui, vem aqui no nosso escritório que eu vou conversar mais com vocês. Vem pra cá, vem pra cá, porque o ganhador está aqui comigo, olha só. Eu falei pra vocês que a cidade é pé quente, Três Lagoas é uma cidade pé quente. Israel, Mari, Ataíde, você mora no bairro Nossa Senhora Aparecida? Isso. E me conta uma coisa, você compra já há muito tempo MSCAP, né? Há muito tempo, acho que desde o início. Desde o início? Deixa um recado pra todo mundo de Três Lagoas ali, Ataíde, qual que é a dica que você deixa, porque eu sempre falo pro pessoal que me acompanha, só ganha quem compra. Você é prova disso que você comprou três, afinal, né? Mas qual que é a dica que você deixa aqui pra todo mundo de Três Lagoas? Qual que é a tua mensagem final aqui pra cada um? Acreditar, né? Acreditar que todos têm chance. A partir do momento que você comprou, você tem chance de estar concorrendo. Bacana. E, ô Israel, ele tá aqui suado, eu também, porque tá bem quente hoje em Três Lagoas. Ele tava até trabalhando, fez questão de parar aqui dois minutinhos com a gente pra poder conceder essa entrevista. Então, Ataíde, mais uma vez, muito obrigado. E a cada um de vocês de Três Lagoas, acredita, o ano já começou e Três Lagoas, literalmente, uma cidade pé quente, já com o ganhador do quarto prêmio aí. Você pode ser o próximo. Essa semana, premiação também em dinheiro, muito bacana pra você. Só não perde tempo. Israel, quero trazer essa camiseta logo pra você aqui, meu amigo. Acho que eu vou trazer a da Mari primeiro, hein? Ó, volto com vocês aí no estúdio. Mais uma vez, um ano maravilhoso pra nós. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.